Música Fala ai galerinha do canal Ararabulho, tudo bem com vocês? E ai rapaziada, passando rapidinho aqui, só pra vocês matarem a saudade dos dogs ai galera Mostrar ai um pouquinho do Major, e as filhotadas que ainda ta ai, beleza? O vídeo é rapidinho, só pra vocês matarem a saudade Não esquece não, vai lá, inscreva-se no canal, deixa o like ai, comentem ai galera Forte abraço pra vocês, até o próximo Olha ai, eles bebendo a água direto na mangueira Ah galera, eu acabei de pegar ó, Major Filho da Mãe rapaz Acabei de pegar ó, Major Filho da Mãe rapaz Deixei ele solto, olha o que que ele fez, desgramado Aí, mijou na vasilha dos cachorrinhos, filho da mãe Por isso que eu não gosto de deixar ele muito junto com essas filhotadas Que ele parece um bebezão também, só faz merda Tá fazendo merda né, Major? É contigo mesmo que eu to falando, tá fazendo merda ai né? Aí galera, olha o Major Não da nem pra ficar bravo com ele, de tão lindo que esse cachorro é Mas ta merecendo Olha lá, vai fazer merda de novo não né rapaz Só porque papai não briga né? Olha a Granada ai galerinha Dá um alô ai pra galera Granada, vai Cadê? Cadê a galera? Ai filha Manda um alô pra galera Valeu galera, é isso ai Manda um alô pra galera, Major Tchau, tchau